Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, trazendo mais um vlog aqui no canal pra vocês, pra vocês acompanharem aqui a minha rotina, meu dia a dia, e tá acompanhando aqui a nossa família, o crescimento das meninas, né? Pessoal, eu fiquei, eu demorei 6 dias sem postar vídeo aqui no canal, devido àquele fato que aconteceu comigo, né? Mas eu estou melhor, eu já me recuperei, eu estava bem abalada mesmo, mas eu já estou melhor, eu me recuperei, graças a Deus, né? Hoje as meninas não estão aqui, estão pra escola, eu estou sozinha, meus pôs trabalhando, tá? Eu e Deus, né? Eu e Deus, nós nunca estamos sozinhos, tá? Gente, não devemos pensar isso, que estamos sempre sozinhos, porque nós nunca estamos sozinhos, tá? E assim pessoal, hoje eu vou estar trazendo um vlog pra vocês, o que acontece? Eu vou filmar um pouquinho aqui o que eu vou fazer agora, porque assim, já faz uns dias, quer dizer, um dia não, acho que já faz umas duas semanas, que eu estou pedindo pro meu esposo consertar o interruptor pra mim, ele fica me enrolando, fala que vai arrumar, que vai arrumar, mas ele nunca arruma. Então, como hoje eu estou sozinha, hoje eu estou mais tranquila, não estou naquele perrengue todo, né? Por causa das crianças, eu vou estar tentando consertar o interruptor, eu acredito que seja o interruptor, porque a luz está funcionando, ela está meio que falhando, eu vou já mostrar pra vocês, e eu vou tentar consertar e vamos lá, né? Vamos torcer pra que eu consiga consertar esse interruptor, e vou estar mostrando pra vocês. Gente, o que der pra mim fazer, eu faço, o que der pra mim consertar, eu conserto, eu saio fazendo tudo, eu sou uma pessoa que é desenrolada, eu desenrolo tudo mesmo, entendeu? E assim, pessoal, é em breve, gente, em breve eu quero meu cabelo preto, gente, ó, já está crescendo aqui, ó, gente, vocês conseguem ver? Ai, veja, olha, meu cabelo crescer, gente, porque é o sério mesmo. Eu não gosto mais do meu cabelo assim, eu gostava na época que eu era adolescente, que eu era jovem, sabe? Bonita. E aí eu gostava do meu cabelo assim, pintar mais agora, nessa fase, sabe, pessoal? Tô com 37 anos, já estou com 37 anos, então pra mim mudou muita coisa, sabe? Minha cabeça mudou demais, não sou mais aquela adolescente, sabe? Cabeça diferente, gente, cabeça muda, é diferente, sabe? Então, sem enrolação, pessoal, vocês não gostam de vídeo longo, né? Mas vocês têm que aprender a gostar de vídeo longo, pessoal, porque aqui no canal, o YouTube recomenda que façamos conteúdo de vídeo longo, pessoal, tá bom? Então, shorts é uma coisa, vídeo longo é outro, shorts é separado dos vídeos longos, tá bom, pessoal? Assim, eu sei que muitas pessoas vão ter paciência de assistir o vídeo até o final, mas eu peço encarecidamente que vocês assistam o vídeo até o final, por quê? Porque a gente precisa dessas horas, pessoal, se vocês não assistem o vídeo até o final, a gente perde essas horas, tá bom, pessoal? Que a gente precisa de horas pra gente estar monetizando o canal aqui na plataforma, ok? Conto com vocês e não esqueçam aí de deixar o seu like, inscrever-se no canal, ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo aqui no canal, tá bom, pessoal? E pra quem me acompanha já sabe todo o esquema aí, né? Então, tô de volta aqui, eu, né? Minha atrapalhada, maluca. E é isso, pessoal, bora lá pro vídeo. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó, vou mostrar pra vocês que eu estou sozinha, ó. Sozinha, eu e Deus. Cadê, cadê, cadê? Eu lave a louça já, arrumei ali, organizei algumas coisas na foto do passar roupa das meninas. Ah, pessoal, vou mostrar pra vocês. A gente, com o meu esposo, né? Não, na verdade nós dois, né? Como é casada, eu só. Compramos um guarda-roupa novo pras meninas. Eu gravei tudo, chegando e tudo. E vou estar mostrando pra vocês esse guarda-roupa. Vou estar mostrando... Eu já fiz o vlog, já... Tirando as coisas do guarda-roupa. E vou estar mostrando ele montado, tá, pessoal? Pra vocês verem o guarda-roupa que a gente comprou pras três meninas. São três crianças. Então, a gente comprou um guarda-roupa que dê pras três crianças. Porque aquele lá já não dava mais. Ele já estava... Já fazia nove anos que a gente tinha aquele... Deixa eu vir pra cá, por causa da claridade. Porque esse celular aqui que eu tô usando é o outro. Não é aquele meu mais. Já disse que ele foi roubado. Esse celular que eu tô usando aqui é um celular que tava estragado. Que era do meu esposo. E aí ele mandou arrumar pra mim. Graças a Deus. Tá dando pra usar ele pra fazer o vlog. Vamos ver, né, pessoal? Então, gente... Ai, eu falo demais, né? Desculpa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Aqui é o banheiro. O beiro das meninas. Então, a gente tá sem luz aqui. Nesse banheiro. Eu vou ligar aqui o interruptor. Vocês vão ver que vai acender. Ó, o interruptor aqui, ó. Ó. Tá folgado, né? Ó, pode ver que a luz tá piscando. Então, eu acredito que não seja a luz. Porque ela tá funcionando. É aqui, pessoal. O interruptor. Eu vou pegar ali uma lanterna que eu ganhei da minha tia. Gente, a minha tia me presenteou com uma... Com iluminador... Cadê eles? Tá aqui. Com esse iluminador aqui, ó, gente. Iluminador, essa luz, essa lanterna. Não sei como é que fala, pessoal. Olha só. Ela me presenteou, né? Minha mãe. Minha tia, minha mãe, as duas me presentearam com essa... Com essa lanterna aqui. Achei super interessante. Pra quem tem criança em casa aí que acende vela. É muito importante isso aqui. É muito bom. Vocês colocam pra carregar na tomada, hein? Ó, pessoal. Então, olha só. Eu acredito, pessoal, que seja aqui, ó. Porque tá folgado. Olha, gente. Mas aí, como eu tenho um parafuso aqui, bastante parafuso, eu vou tentar achar parafuso. Ai, eu vou tentar arrumar isso aqui. Tomara que dê certo. Que eu preciso de luz no banheiro para as meninas, ó. Então, vou desligar aqui. Eu vou lá fora. Desligar lá o negócio. Eu vou lá fora, pessoal. Agora... Ai, olha como eu clareia bem, gente. Olha, dá até para usar como... Fazer tela verde. Então, pessoal. Vou lá fora agora. Ai, meu Deus. Vou desligar aqui. Pra... Eu vou lá fora. Então, pessoal. Peguei aqui, ó. Peguei aqui, ó. Pessoal, peguei aqui, ó. A chave de fenda, acho que vai... Eu acho que vai abrir lá. Vamos lá. Comigo. Aí, assim. Ai, meu Deus. Porque aqui tá liso. Tem que ter cuidado para não cair aqui. Hoje o dia tá lindo, pessoal. Ai, acho que eu sugi a câmera aqui, pessoal. Por aí. Ai, agora sim. Olha. A gente vai roçar aqui o quintal. Limpar esses dias. Tá grande aqui o mato. Olha, gente. Eita. Agora o meu cachorro caiu no choro ali. Ele acha que eu vou sair. Não vou embora, gorrão. Abre aqui o portão. Ó, gente. Fica ali. Eu vou ter que... Ih, pior que tá cheio de mato. Eita. Ainda bem que eu tô de calça. Porque isso nas minhas pernas já ia coçar já. Eita. Ai, pessoal. Pera aí. Eita. Tá. Aqui. Beleza. Esse aqui, Jesus. Aqui. Eu tenho que abrir isso aqui. Tá detado pra ver aí, pessoal. Vou abrir aqui. Pode ligar aqui o negócio. Oxe, não é nem esse aqui, não. É daqui de dentro. Eu quero abrir ali, ó. Mas eu já estava errando, né? Eita. Tô aqui apertada, hein. Tá pra conseguir abrir isso aqui. Beleza. Então, aí, pessoal. Consegui aqui. De ligar. E tá. Beleza. Agora eu vou lá dentro de casa, pessoal. Não tá de mato aqui, ó. A gente precisa roçar aqui, ó. Cheio de mato, mas a gente vai roçar. Minha esposa roçou ontem ali. Ai. Ai, meu Deus. Ai, ia caindo. Minha esposa roçou ontem aqui, ó. Aí tem que roçar ali. Então tá. Agora eu vou lá pra dentro de casa, pessoal. Eu vou mexer lá. Tirando aqui, pessoal. Este pessoal tá até quebrado aqui, ó. Gente do céu. Acho que a gente vai ter que comprar um outro novo desse aqui. Bom, pessoal. Como vocês podem ver aqui, ó. Deixa eu iluminar bem pra vocês verem aqui que tá escuro. Aqui parece que tá um pouquinho enferrujado. Ou queimado. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui, ó. A metade de escapelar e colocar aqui novamente. Até a gente comprar o interruptor. Porque no momento não tem um interruptor novo. Mas a gente vai providenciar e eu vou tá colocando novo. Mas por enquanto eu vou tentar fazer isso. E vamos ver se a luz vai funcionar. Tá? Já volto com vocês. Vou fazer esse procedimento aqui e já volto com vocês. Então, pessoal. Consegui. Esse aqui, ó. Eu tirei daqui do quarto das meninas. Porque não funciona. Porque o problema não é aqui. O problema desse é no fio. Que tem que subir lá em cima. Então eu tirei esse daqui que tá parado. Vou colocar esse no banheiro. E vou colocar o velho ali. Pra as meninas não ficarem colocando o dedo. Até a gente comprar um novo. Comprar dois, né. Um pra lá, outro pra cá. E eu vou colocar esse aqui. Vamos lá, pessoal. Já já volto mostrando pra vocês. Minha mão chega... Mostrar pra vocês que realmente foi eu que troquei aqui, ó. A minha mão machucou, ó. Aqui. Machuquei até meu dedo, gente. Aqui, ó. Vou tentar tirar porque tava muito enferrujado o parafuso. Ó. Eu machuquei meu dedo aqui. E pra vocês verem aqui. Eu mesmo tô trocando, tá, gente. E já volto com vocês mostrando se deu certo. Só um momento. Já, pessoal. Liguei lá. Agora. Vamos ver aqui. Ó. Então. Pera aí, gente. Coloquei esse aqui. Porém, não é o interruptor. Olha, gente. Não é interruptor. Acredito que seja a lâmpada mesmo. Tá com problema. E eu tenho que limpar esse forro já. Mas pra isso tem que ter escada. Aqui em casa não tem escadinha. Tô sem escada. Então é isso, gente. Mas fiz o meu trabalho. Tentei o máximo aí. Mas vamos ter que comprar, né. Como vocês viram, tá muito danificado. Vamos ter que comprar assim. E é isso, pessoal. Tentando resolver os problemas aqui de casa. É... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Como a gente tem que tá sempre comprando essas coisas aqui, ó. Isso aqui, pessoal. A gente compra, ó. Eu acho que já tá na hora de trocar. Acho que já faz aqui uns... Faz uns anos aí. Uns 10 anos. 11 anos. 12 anos. Não sei. No máximo. É... 12 anos. 12 ou menos. Não sei. Quando foi a última vez que a gente trocou isso aqui. Mas como vocês podem perceber, olha só. Tá bem danificado. Então, pessoal. Tem que tá comprando isso aqui, acho que de ano em ano. Ou de 6 em 6 meses. Não sei. Pessoal... Não faça isso, tá, pessoal. Se vocês não sabem fazer, não faça. Não faça sem uma supervisão de um adulto. Crianças, adolescentes aí. Não faça isso aqui, tá? Só os pais que podem fazer isso. E quem sabe mexer. Eu fiz porque eu já sou acostumada a mexer com essas coisas. Eu saio fuçando as coisas. E eu costumo resolver as coisas aqui da minha casa, tá, pessoal? Aqui de casa. Então, é isso. Esse aqui a gente vai jogar fora. Mandar meu esposo comprar outro. E esse foi o vlog de hoje. E tentando resolver as coisinhas aqui de casa. Eu sempre tô tentando resolver. Tentando... É... Arrumar algumas coisas que... Então, provavelmente, pessoal. A gente vai ter que comprar a lâmpada. Ah, sim. Olha aqui, pessoal. Então, ó. Aqui o guarda-roupa chegou. Tá vendo? Vocês vão ver quando os rapazes vieram trazer aqui o guarda-roupa. E também vou mostrar. Como eu falei pra vocês no vlog. Vou tá mostrando ele montado, tá? O rapaz montando e ele todo montadinho. E é isso. Aqui é a Bibi. Dá oi, Bibi, pessoal. Oi, gente. Gabi já tomou banho, chegou da escola. Agora vamos almoçar, né, Sara? Dá oi, pessoal, Sara. Você vai almoçar agora? Tá. Vai? Como é que foi a aula hoje? Eu não tava muda. Tá bom, galerinha. Foi bom. O que você estudou hoje? Matemática e ciências. É? Uhum. Matemática e ciências? Sim. Qual matéria que você mais gosta? Matemática. Matemática? A mãe vai ter prova. A mãe vai ter prova? Uhum. Você já estudou pra prova? Claro que sim. Tem que estudar, né? Sim. Tá. Olha essa cicatriz aqui. E você, Gabi? O que você estudou hoje? O que você estudou hoje? Eu fiz tarefa. Você fez tarefa? Qual tarefa que você fez? Pintou o gatinho. Hã? Pintou o gatinho. Você pintou o gatinho pra mamãe? Foi? Sim. Uau. Que legal. Bora almoçar? Bora almoçar. Vem. Bora? Vem cá com a mamãe. Vamos almoçar. Vamos passar o restante. Vem almoçar, crianças. Bora? Vai. Filhinha, filhinha, filhinha. Corre, corre, corre. Corre, corre. Marco Chila. Quer de noite? Quer de dia? E você, Luísa? Já tomou banho? O que você está fazendo? Você está lendo? Mostra o livro aí que você está lendo. Mostra o livro. O Hóspede de Drácula. E outras histórias. Você não vai almoçar, não? Bora almoçar pra dar um soninho do Koti? Bora? Dá um oi pro pessoal. Tímida. Sei de sábado. Aqui não é branco. Aqui não é branquinho. Aqui não é branquinho. Eu adoro o cheiro de livro. Não, depois você recorta. Vamos almoçar. Depois você recorta. Viu, gente? É desse jeito. Falei pra ir lá pra mesa almoçar. Ó, deixei as roupas aqui no saco. Porque tem que esperar o rapaz montar o guarda-roupa. Pra eu poder arrumar as roupas dela. Aí, ó. Já tá ali. Vem, Sara. Isso. Senta aqui. Sara! Estamos esperando você. Hora do almoço. Aí vamos dar um soninho do Koti. E... Isso. O que é isso? Não, é o que você vai cair. O que você vai cair? Não! Não, já vai cair. Não! É meu. O que é isso? É hora de brigar? É hora de silêncio e é hora do almoço, ó. Gabrieli. É desse jeito, gente. Vocês pensam que é um mar de rosas, mas não é não. Gabrieli, lembra da oração? Vamos rezar pra gente almoçar? Vamos? Não quero. Você não? Olha, todo mundo tá vendo você falar não quero. Então vou colocar aqui o almoço delas. E aí? Gostaram da comida? Sim! Tá gostosa a comidinha? Sim! E aí, pessoal, elas estão aqui comendo, ó, elas almoçando, né? Eita, Luísa tá com fome, Luísa. Tá com fome, Luísa. E você, Gabi? Gabi? E você? Tá com fome, amor? E você, Sarinha? Também tá com fome. Tá bom. Bom almoço, tá? Boa, Luísa. Tchau, mãe. Tchau. Essa vai comer carne, né? Não, eu vou comer também, eu vou botar no almoço. Mãe? Vou finalizar o vlog. Dá tchau, pessoal. Mãe. Essa vai comer carne, né? É. Tá bom. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo. Fica com Deus. E tchau. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.